Fontenelle detona a Graciele e diz, você já está prenha? Agora some! Eu vou deixar um vídeo aqui, ela falando tudo, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí o que ela fala. Mas tu quer mulher some? Vai cuidar desta cria! Que caos! Que mulher chata do caralho! Inferno! Ai! Ai, um casal que se merece! E aí assim, mulher 17 camadas, custa, custa tu dar uma sumida de uma água, vai lá cuidar do teu bucho, da tua barriga, da tua cria. Mulher some, faz esse serviço, faz esse favor pra todo mundo. Que coisa indigesta, gente! Que mulher indigesta! Porra! Sai das redes, caralho! Tá grávida, conseguiu tudo que tu queria. Tu conseguiu o macho que tu queria, tu conseguiu a vida que tu queria, Então agora tu tá até prenha de um macho que nem fazia mais filho, caralho! O que mais tu quer, mulher? Some! Vai cuidar desta cria! Que caos! Que mulher chata do caralho! Inferno! Ai! Ai, um casal que se merece! E aí assim, mulher 17 camadas, custa, custa tu dar uma sumida de uma água, vai lá cuidar do teu bucho.